Catedral de Barcelona A noite em Barcelona Muita gente passeando Essa praça é muito linda Ela é alta, enorme Vamos embora Vamos mostrar para o Youtube Essa lindeza à noite Em Barcelona E Benjamin e sua Como é o nome disso aí? Plantinete Benjamin e sua patinete Está aí gente As árvores de Barcelona A noite, o reflexo da luz Que coisa mais linda gente Uma boa noite para todos vocês Meu povo Que Deus abençoe abundantemente Desejo a todos vocês Uma boa noite Diretamente de Barcelona Uma boa noite para o meu amigo Vando Para minha amiga Ruth do canal A vida de Ruth Lopes Uma boa noite para minha amiga Elizabeth do canal Elizabeth e seus encantos Uma boa noite para Ruth Uma boa noite para Ruth Para Ruth Alves Para Gatap Uma boa noite para todos vocês Meus amigos Glória Colares Uma boa noite para Cíceras As duas Cíceras Eu me esqueci o nome de Da outra Cíceras Meu Deus do céu São duas Cíceras que tem Todas as Cíceras do meu canal Do Youtube Uma boa noite para vocês Minhas amadas Deus abençoe a todas vocês No Youtube Um grande beijo Diretamente de Barcelona Da coroa Da coroa Maria Pereira Diretamente de Barcelona Para vocês Veja as lindezas Aqui do nosso país Que coisa mais linda Barcelona e seus encantos Beijos para José Luiz O canal Um pouco da vida no campo Um beijo para Sousa Neto Muitos beijos para todos vocês Um beijo para Miriam Vlogos e Receitas Beijos Muitos beijos para vocês Meu povo Beijos para Gersonita Do canal Meu Jeitinho Doce de ser Beijos Gersonita Minha amada Muitos beijos para você Silvanira Minha amiga espiritual Marcana Maravilhosa Tem um canal aí Silvanira Que tem um canal De muita positividade Muita positividade O canal dela Vão lá conhecer O canal de Silvanira Ela é maravilhosa Tudo dela tem que ser Par frente Ela é maravilhosa Maravilhosa Gente Esse nome dessa rua Aqui chama Portal de Los Angeles Foi a primeira rua Onde eu vim conhecer Aqui em Barcelona Quando eu cheguei Agora é a noite Eu vim conhecer Durante o dia Viu Eu vim conhecer Pela tarde aqui O meu filho Leandro Me trouxe Para conhecer É uma rua Que agora está de noite Né gente É onde fica Muitas marcas Ali por exemplo Amanda A Mango Está fechando já Já está todo fechado As lojas Aqui é a loja de tênis Está fechada também Tinha muita vontade De mostrar para vocês Um pouquinho Das ruas de Barcelona À noite Já é tarde gente Já é tipo assim Nove horas da noite Aqui E eu vou olhar direito E pior essa E digo agora mesmo Um momento Ok É oito e vinte e dois Agora da noite É o horário que está fechando Mesmo a loja As lojas são fechadas Mas todo mundo aqui Maravilhado Aí passeando Estamos em um dos meses Quente da Europa Que é julho Então esse mês todinho O mês de agosto É o mês mais quente Na Europa Muito calor Então está todo mundo Por aí passeando ainda Então desejo a vocês Uma boa noite Beijo para vocês Meus amores Diretamente aqui de Barcelona Mando muitos beijos Para vocês Muita saúde Muita paz Muita alegria Beijo 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 Tchau Tchau.